Prestação de contas, deputado federal Eduardo da Fonte. A presidente Dilma Rousseff acatou cinco propostas do deputado federal Eduardo da Fonte para reduzir a conta de luz. Fico muito feliz porque o governo entendeu que o Brasil não aguenta mais pagar essas altas tarifas de energia elétrica. Parabéns, presidenta Dilma Rousseff, mas parabéns mesmo ao povo pernambucano e ao povo brasileiro que tem lutado por essas conquistas. Deputado federal Eduardo da Fonte, em defesa do povo pernambucano.